Quem já adquiriu algum cartucho de Nintendo 3DS sabe que o cartucho vem com os dados e com o progresso do antigo dono. Porém, existe uma forma de apagar esse save do cartucho, e é isso que eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo. E aí meu povo e minha pova de toda a estratosfera terrestre, aqui é o Rafa e estamos começando mais um vídeo para o canal Dezembro do Rafa. Galera, se você já adquiriu ou está pensando em adquirir o Nintendo 3DS, você já deve saber que o console foi descontinuado, ou seja, não produzem mais, nem jogos, nem consoles. Então a maioria dos jogos que tem para vender são jogos usados. E qual o problema dos jogos usados de Nintendo 3DS? É que o jogo de Nintendo 3DS é salvo no próprio cartucho, ou seja, se você comprar um jogo usado, vai vir os dados do antigo dono. Porém, contundo, entretanto, existe uma forma de apagar os saves do cartucho, e deixar ele zero. Eu, há algum tempo atrás comprei no Nintendo 3DS. Olha ele aqui, ai bonitico. Ai que bonitico. Aqui está o meu bonitão. Ai bonitão. Tem vídeo dele aqui no canal. Tem vídeo também da minha super case aqui no canal. Que bonitico. Eu também adquiri alguns jogos. Quais jogos são esses? Qual você acha que é? Bom, pra mim é esta que está aqui atrás. Qual? Esta que está aqui atrás. Qual? Esta que está aqui atrás. Qual? Esta que está aqui atrás. Não, não, não. São, tcharam, esses três jogos. Só que esses três jogos eu comprei usados. E por que eu comprei esses três jogos usados? Porque eu não tinha dinheiro para comprar o jogo lacrado. O jogo zero. Recebi meu dinheiro lá. Sim. Se o senhor imaginar esse dinheiro que eu recebi. Se eu comprar de veneno e tomar, eu não fico nem pronto. Comprei, fiquei todo felizão. Porém, qual foi o problema que eu tive assim que eu comprei os jogos? Não foi nenhum problema. Foi um pobrema. Os jogos já tinham os dados, o progresso dos antigos donos. Velho, eu queria começar o bagulho do zero. Foi aí, então, que eu descobri como é que apaga o save dos cartuchos, mano. É pra glorificar de pé! E eu vou dividir essa informação com vocês, porque vocês são firmeza. Vocês são tão firmeza que vocês agora já vão deixar aquele like esperto aí no vídeo pra fortalecer o canal. E se por um acaso você ainda não é inscrito... Velho, é absurdo isso. Meu Deus, que absurdo. Repito, meu Deus, que absurdo. Você já vai se inscrever aqui no canal também, porque você é muita gente fina, você é gente boa pra caramba e você mora aqui no meu coração. Brigadão de coração, vocês são fenomenais. E agora, chega de enrolação e vamos embora ver dessa bagaça. Então aqui está o meu Nintendo 3DS. Está desligado. Primeiro vamos ligá-lo. Primeiro jogo que nós vamos testar é o Super Mario Bros. 2. Vamos ver como nós vamos apagar o save. Primeiro eu vou clicar aqui nele. Só pra vocês verem que já tem alguns dados salvos nele. Aqui já dá pra ver que tem um monte de moeda. Se você vem aqui no solo play, já tem aqui o mundo 1, mundo aqui do cogumelo, mundo 2. Beleza? Vamos para rumo. Vamos fechar o aplicativo. Então, o que a gente faz pra apagar o save? A gente vai entrar no jogo e durante aquela tela que está escrito Nintendo 3DS, nós vamos apertar os quatro botões aqui. O A, o B, o X e o Y. Vou apertar os quatro botões. Segurou. Vai aparecer a mensagem. Deletar todos os dados salvos de New Super Mario 2. Então, a gente vem aqui, clica em deletar. Todos os dados, inclusive Street Pass e Spot Pass, vão ser perdidos. Tem certeza? Tenho. Fiquem ok. E foi tudo deletado. Bem-vindo ao novo Super Mario 2. Beleza? 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 Aqui, ó. As moedas todas zeradas. Solo play. Cooperativo play. E aqui, três arquivos. New Game. Então, aqui, o cartuchinho do Mario Bros. Tá zerado, como se eu tivesse comprado agora. Beleza? Vamos agora, apagar o save do Mario Kart 7. Então, vamos fazer a mesma coisa. Vamos entrar no jogo. E manter apertado os quatro botões. A, B, X e Y. Aqui, já dá pra ver que aqui já tem alguns troféus. Tá vendo? E eu quero fazer igual ao Super Mario 2. Deixar tudo zero bala. Zero quilômetro. Vamos lá. Vamos fechar. Então, vamos embora. Vamos. Entrar no jogo. Segurar apertado. Deletar os dados salvos de Mario Kart 7. Sim. Clica em A. Se você deletar os dados salvos, você vai perder permanentemente todos os recordes de progresso. Tem certeza disso? E é isso. Beleza. Vamos ver agora as corridas. Se tem algum recorde, se tem alguma coisa. Ah, não aparece mais nenhum troféu. Agora sim, mano. Então, mais um cartucho com todos os dados apagados. E aí, ó. E pra encerrarmos, vamos apagar agora os dados do Mario e Sonic nos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Aqui, nós vamos fazer um pouco diferente. Aqui, se você apertar e segurar os quatro botões, você não vai conseguir nenhum resultado. Porém, existe uma forma de você mudar o seu perfil. Então, vamos entrar no jogo. Aqui, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos vir aqui em Options. Aperto A. Tá vendo? Tem Game Settings. E vamos aqui, ó. User Settings. Aqui, tá vendo? Não sou eu. Isso aqui, provavelmente, o antigo dono do jogo. Você pode, se quiser, já mudar o nome, mudar a bandeira, até mudar o Mi. Ou tem a opção aqui embaixo de apagar os dados. Aqui, ó. Todos os recordes pra esse games vão ser apagados. Não vai poder ser desfeito. Tem certeza? Tenho. Tem certeza de apagar isso aqui? Eu tenho certeza. Pode ser. E aqui no próprio jogo, já tem a opção de você deletar aquele perfil, que era o perfil que estava sendo usado antes. Aí, ó. E aí, ó. Aqui vai aparecer aqui pra escolher um Mi. Só tem eu aqui. E aí vai começar o jogo do zero. E aqui você vai escolher e não vai fazendo passo a passo até começar o jogo. E aí, depois eu faço isso e eu tô com preguiça. E assim começamos o jogo Mario e Sonic nos Jogos Olímpicos 2016 no Rio, do zero. Que firmeza. Agora sim vou começar tudo, velho. Que começar, cara. Já com o recorde dos outros aí não é legal, velho. Dá hora começar o do seu, mano. E é assim que nós conseguimos apagar os dados salvos desses três jogos. Super Mario Bros. 2, Mario Kart 7 e Mario e Sonic nos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Fechou? Fechou. Piadinha bosta. Então, meu povo e minha pova, é assim que se apaga o save dos cartuchos de Nintendo 3DS. Tranquilo, né? Fácil, né? E agora, gente? Adivinha? Quero saber a opinião de vocês. Já sabia como apagar esse save? Não sabia? Tá sabendo agora? Comenta aí nos comentários que eu quero saber. E antes de sair, não se esqueça de... Se por um acaso você não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora porque o vídeo tá acabando. Os últimos momentos. Se você ainda não é inscrito, agora é a hora, velho. Já se inscreve aí. O botãozinho vermelho é inscrever-se. Se inscreva-se. Já aperta aí o botão, velho, pra se inscrever, pra fazer parte aqui do desembrulho, mano. Você vai ser um desembrulhador também. Existe essa palavra, produção? Não sabe. Eu também não sei. E, por enquanto, é apenas o Wilson. E vocês já sabem como funciona essa jossa. É nozes. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Mano, agora que eu aprendi, velho, como apagar o save. Mano, eu tô jogando lá o Super Mario Bros 2. Tu, eu vou lá. Quando eu vejo que eu não consigo fazer o bagulho 100%, eu já apago tudo. O negócio começa de novo. Eu falo, não. Minha pontuação aqui é perfeita. 100% exato, sem erros. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.